Venda finalizada, acordo fechado e contratações definidas no Flamengo são os nossos principais assuntos. A partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique. Tô no choque. Tá chegando com muitas informações do Flamengo e eu já começo trazendo o seguinte. Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos, eu tô vendo lá 555.55 não chega, mas vai chegar. E eu quero contar com essa participação de vocês pra dar a camisa do Flamengo e vamos chegar com tudo na ação rubro-negra. É, deixa eu falar pra vocês, Iurelino foi o árbitro escolhido por Flamengo e Botafogo pra apitar o clássico dessa quarta-feira. Foram esses os escolhidos. Agora fica no ar a nossa expectativa pra gente saber como é que vai ser a sequência, o desenvolvimento das negociações com relação ao restante da temporada e dos próximos clássicos. Mais de 25 mil ingressos foram vendidos para o clássico desta quarta que tem o mando do Flamengo. É bom deixar isso claro que o Flamengo é o mandante desse jogo. Então, você torcedor, fique ligado, vamos ficar ligados, vamos ficar atentos. O Flamengo é o mandante. Então, estamos firmes, fortes, vamos pra dentro porque é um clássico importante. É aquilo que eu vinha falando. É a chance real do Flamengo dar a volta pra fora. É a chance real do Flamengo estar numa condição diferente. Numa condição mostrando força, mostrando impacto, mostrando determinação, mostrando que é o clube realmente a ser batido. Nós temos a chance de mostrarmos que o que aconteceu contra o Vasco foi um topeço. Mostrando futebol, mostrando um time aguerrido, mostrando um time jogando no esquema bolado pelo Tite, com Aito Lucas, com o Cebolinha pela esquerda, a Rascaeta e o Dela Cruz pela direita. Então, assim, tudo isso está determinado, está pré-moldado. Agora, a gente precisa do resultado dentro de campo. Não tem jeito. Não tem jeito porque, senão, fica complicado. Sem resultado, ninguém chega a lugar nenhum. E, olha, em reunião no departamento de futebol entre o Marcos Braz, o Landim e também o técnico Tite, tomaram uma decisão. Com relação às contratações para esta janela, o Flamengo vai contratar apenas mais dois jogadores. Um zagueiro e a busca prioritária por um atacante rápido pela ponta direita. Essas aí são as prioridades absolutas do Flamengo nesse momento. E aí eu pergunto para você que está me acompanhando, para você que está atento. Você concorda que, nesse momento, essa é a prioridade? Essa é a prioridade no Flamengo? Essa negociação é a prioritária? A vinda de um zagueiro e também de um atacante? O que você acha? Qual é a sua opinião? Coloca aqui embaixo. Ou você acha que tem alguma outra posição que carece de reforço o Flamengo? Por falar em posição, por falar em contratação, a gente tem a situação envolvendo o Léo Ortiz. A reunião deve acontecer nesta terça-feira. A reunião decisiva com relação à vinda do jogador. É importante que o Flamengo fique bem atento, porque é uma conversa que já esticou muito. Vocês perceberam? Toda negociação, quando o Flamengo vai contatar, é uma novela. A gente fica aqui dois meses trazendo as notícias, o que vem acontecendo. Eu entendo a revolta de muitos de vocês que reclamam comigo. Pô, Joaquim, mas cada hora vocês falam uma coisa diferente. Não é isso. O que vocês têm que entender, que muitos entendem, é que a negociação muda, cara. A história começa de um jeito e termina de outro. Então, quando a gente traz a notícia da modificação do que aconteceu, a gente está trazendo a notícia do que, de fato, está acontecendo naquele momento. Essa negociação aí é ioiô. É tão ioiô que até o Flamengo já falou que ia sair do negócio e acabou não saindo. Isso aí é para vocês terem uma ideia. Então, assim, é um absurdo, é uma situação que eu fico bolado com isso. É um disse-me-disse, uma conversinha fiada, uma conversa furada danada. Que você não sabe onde vai dar, de que forma vai dar, como vai ser. Então, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu já não aguento mais. Mas eu peço a vocês, pelo menos, mais um pouquinho de calma com relação a isso do Léo. Porque essa novela está para acabar. Está para acabar e vai acabar com o final feliz. Eu tenho certeza disso. Não tenho dúvida. Eu tenho certeza que eu vou trazer essa novela com o final feliz para vocês. Dito isto, eu continuo aqui a minha fala dizendo para vocês o seguinte. Sobre a situação envolvendo o Mateuzinho. Essa novela maldita também acabou. Ou, pelo menos, está na reta final de acabar. O Flamengo aceitou 4 milhões de euros do Corinthians. 21 milhões de reais para poder negociar o jogador em definitivo. Eu vou dizer para vocês. Pode aceitar, pode ter acordo, pode ter o que for. Só que o importante é o preto no branco. Porque o Flamengo, mais do que ninguém, já viu que esse presidente do Corinthians é enrolado. É um cara enrolado. Então, não adianta aqui a gente achar que agora vai, que negociou, que vai fazer, que vai acontecer. Não tem isso. Não tem isso. O importante é ficar atento para ver se a documentação vai ser assinada. Para ver se vai ser tudo feito direitinho. A gente não pode dar mole, não. Porque não dá para brincar com essa gente. Não dá para brincar. Vou falar para vocês. Não dá para brincar. O Vina teve a sua situação regularizada no boletim informativo diário da CBF. E com isso, ele está liberado para fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo. É evidente que ele ainda se recupera de uma lesão. Ele tem um problema no joelho. Tinha, né? Ele vem se recuperando dessa situação. E eu acredito que, no mais tardar, em três semaninhas, ele esteja rápido para jogar. Ele esteja preparado para jogar. Ainda falando sobre a situação do Mateuzinho, Os clubes estão, o Flamengo e o Corinthians estão trocando documentos nesse momento Já para evidenciarem o fechamento da negociação. Então, dessa vez eu vou dizer para vocês, dessa vez eu acho que vai. E nós não vamos ter dor de cabeça, não. Dessa vez, eu estou confiante de que a gente vai conseguir chegar. Vai conseguir resolver todo o negócio. E não teremos nenhum tipo de problema com relação a esse caso. Mas, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. E eu, tendo novidades, eu trago para vocês com relação a isso. E também com relação ao time do Flamengo, que enfrenta a equipe do Botafogo. Mais um detalhe a se falar sobre o pronunciamento do Bruno Spindle. Eu acabei deixando passar no vídeo de hoje pela manhã, não falei nada. Mas, deixando passar e lembrando o seguinte, que esse pronunciamento do Bruno Spindle, ele é um pronunciamento que vem no sentido de poder marcar a posição do Flamengo com relação ao que está acontecendo. Essa é a ideia do Flamengo. Marcar a posição. Estar atento a tudo que vem sendo feito pela comissão de arbitragem, pela federação, pela FED. O Flamengo está muito antenado, ligado em cima de tudo. Então, agora, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Vamos ver como é que vai... Como é que a situação vai ocorrer. Vamos ver qual vai ser o desempenho da arbitragem nesse próximo jogo. Sempre muito importante ficarmos atentos, ficarmos ligados ao desempenho da arbitragem. Porque só dessa forma que nós iremos, de fato, ter a condição de estarmos atentos. Valeu? Muito obrigado, Nação Ombro Negra. É sempre um prazer que se renove estar aqui com vocês. Antenado 100%, firme e forte. Vamos com a gente. Valeu? Tamo juntos. É isso aí, galera. Beleza, beleza.